Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre trazendo pra você temas bacaninhas, né? que podem nos ajudar no nosso dia a dia com reflexões interessantes, com orientações interessantes e você já sabe que o Cabeça Pra Cima ele é feito também com você a partir de temas que muitas vezes vocês pedem que a gente possa refletir sobre eles aqui é muito bom poder receber a sua sugestão de tema e trabalhar esses temas aqui e de uma forma geral poder abençoar a sua vida isso pra gente de fato não tem preço essa é a nossa missão você já sabe disso, eu gosto de repetir sempre que essa é a nossa missão porque de fato é, a gente tá aqui pra levar o amor de Jesus até você pra abençoar a tua vida fazer com que você possa ter de fato uma vida plena e abundante como o próprio Senhor Jesus preparou pra cada um de nós e quando a gente consegue quando você diz pra gente que tem sido abençoado que a sua vida realmente tá ficando melhor a gente fica feliz e agradece a Deus por sermos instrumentos na mão dele pra alcançar você que nos acompanha aqui no Cabeça Pra Cima e quero que você saiba que a gente não faz isso sozinho tem um exército de pessoas que nos acompanham também na programação da Boas Novas e que nós chamamos de semeadores de Boas Novas pessoas que oram pela Boas Novas que nos ajudam financeiramente com valores os mais diferenciados com aquilo que elas podem da forma que podem mas que nos ajudam de uma forma contínua de uma forma frequente pra que nós possamos nos manter no ar 24 horas por dia 7 dias por semana obrigadíssima querido semeador que o Senhor continue abençoando a tua vida te dando essa visão contínua de semear no reino de Deus e que ele possa te retribuir de forma plena e abundante com bênçãos em todos os dias da tua vida pra você e pra todos os seus muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui no Cabeça Pra Cima no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante e que em alguns momentos ele pode parecer também polêmico mas vamos lá a gente vai poder sim entender mais a respeito dele poucos de nós dá importância ou tem consciência dá importância da gente controlar da gente conhecer a nossa mente na verdade de conhecer a mente pra que a gente possa controlá-la direcioná-la no sentido de uma vida melhor de uma melhor qualidade de vida atualmente é muito comum a gente considerar e ter aquela sensação de que o tempo encurtou parece que os dias os meses os anos ficaram menores mal começa uma semana daqui a pouco ela já está acabando né e a gente não tem tempo pra mais nada não tem tempo pra gente mesmo muitas vezes não tem tempo nem pra respirar né você se enquadra você tá aí nesse tipo de situação tá faltando tempo pra você pois é no cabeça pra cima de hoje a gente vai conversar sobre meditação e a gente quer entender e conhecer como a meditação pode ser um instrumento pra nos ajudar nessa busca e na obtenção de melhor qualidade de vida no gerenciamento do estresse do dia a dia começamos com o nosso informativo de acordo com um estudo realizado na universidade da califórnia nos estados unidos quem medita tem as defesas do organismo ampliadas e consegue lidar melhor com o estresse isso acontece porque durante a prática da meditação o sistema imunológico tem a sua ação intensificada a prática é apenas um dos mecanismos usados pelo corpo para aumentar o bem estar para chegar a essa conclusão foram analisadas 60 pessoas durante 3 meses 30 delas praticavam a meditação e as outras 30 não as taxas se mostraram cerca de 30% mais elevadas naquelas que meditavam foram esses pacientes que apresentaram ainda um aumento na capacidade psíquica como melhora na percepção de controle e atenção além da diminuição da neurose ou de emoções negativas ao contrário do que muita gente imagina o envelhecimento do cérebro começa bem cedo a partir dos 25 anos de idade e segundo esse estudo a meditação pode abrir novas portas para que no futuro as demências doenças como Alzheimer por exemplo possam ser tratadas de uma maneira mais simples e barata pois é olha só que coisa interessante meditação podendo ajudar em doenças chamadas de doenças da velhice mas podem ajudar em muitas outras coisas também gente falar sobre esse tema as vezes quando a gente pensa em meditação a gente já pensa naquele negócio do hum todo mundo mas isso parece que é só uma técnica a gente vai entender melhor esse negócio e entender como é possível usar a meditação em prol de uma melhor qualidade de vida você acredita nisso? tem muita coisa que você vai aprender com o programa de hoje para falar sobre o tema tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Viviane Fukugawa ela que é psicóloga clínica e também professora de meditação Mindfulness uai o que é isso? mas primeiro obrigadíssima por você estar aqui com a gente aqui no programa o que é essa meditação Mindfulness? então essa é uma meditação que veio no final dos anos 70 com um médico biólogo chamado John Kabat-Zinn que foi o pioneiro dos programas de Mindfulness Mindfulness já existe e vem do budismo há mais de 2.500 anos mas que ele colocou de uma forma bem ocidental e bem laica e tirou então essa parte da religião e deixou uma coisa mais simples qualquer pessoa pode praticar então uma definição só para fechar é é a consciência que emerge ao prestar atenção de maneira intencional no momento presente com abertura curiosidade e sem julgamento com aceitação bacana é um conceito e tanto um conceito e tanto a gente vai falar um pouco mais sobre isso entender melhor essa coisa toda quero apresentar para vocês também a Sandra Rosenfeld Sandra é escritora palestrante instrutora de meditação e também coach muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente muito obrigada por estar aqui também é um prazer isso aí né e você que como escritora também tem aí trabalhado em cima desses temas de meditação de qualidade de vida de meditação sim é meditação extremamente transformadora é uma ferramenta é eu acho que é a maior melhor ferramenta para você realmente se transformar acessar quem você é de fato ficar conectada no momento presente e aí vem as mudanças bacana bacana eu estava lendo um pouquinho por óbvio né sobre essa questão e tem também quer dizer tem resultados assim fantásticos sobre meditação mas tem gente que pira né tem gente que pira a gente a gente vai aprofundar vou te provocar um pouquinho sobre essa questão e quero apresentar para vocês também Ana Paula Camargo ela que é neuropesquisadora da UFRJ a gente vai falar de mente vai falar de cérebro de certo não podia não ter você aqui com certeza inclusive porque a meditação é uma ciência agora né então se chama ciência da contemplação então assim eu acho essa palavra interessante porque ela abre um leque imenso não só da contemplação de você buscar você mesmo como a contemplação que a gente chama de quando você vai realizar uma tarefa né então assim você vai tomar uma decisão uma tomada de decisão e você contempla essa ação que você vai fazer então essa contemplação da ação que você vai fazer das escolhas que você vai tomar ela melhora com a contemplação da meditação então é uma coisa muito interligada né essa contemplação ela é muito interessante que a gente chama de pré-tarefa e tarefa você melhorar esses aspectos e todo o funcionamento dessa pré-tarefa pra você tomar uma decisão correta quer dizer você tomar a consciência nessa pré-tarefa ela é fundamental pra que você seja tem uma qualidade de vida por exemplo você falando assim faz me lembrar um pouco quando a gente começa a pensar em administração em planejamento essa coisa toda no estilo brasileiro de ser nós brasileiros somos mais ainda temos pelo menos esse estigma de ser pessoas que não gostam de planejar gostam de partir diretamente pra ação muitas vezes a gente tem um monte de problema porque a gente não quer gastar tempo nessa fase anterior de pensar no que fazer de planejar o trabalho a gente quer sair fazendo e ao tempo que vai fazendo corrigindo quando você fala essa questão da contemplação do pensar me remete um pouco pra essa história quanto a gente qual a importância como é importante muitas vezes a gente parar pensar refletir e aí agir ontem eu estava lendo um pensamento que dizia assim se eu gastar tempo não se eu perder tempo alguma coisa assim às vezes a gente está de cabeça quente quer responder e resolver ali de imediato se eu conseguir me controlar e de não responder tão rápido eu vou ganhar tempo no resultado dessa questão não vou me arrepender de coisas que eu não fiz isso é uma das características de amadurecimento cerebral então assim quando você vê uma pessoa que tem que a gente chama na ciência de adiamento da recompensa quando ele pensa antes de tomar uma decisão e ele pensa e faz um planejamento um planejamento lógico das responsabilidades daquela decisão a curto médio longo prazo se ele consegue desenvolver um pensamento com esse tipo de planejamento ele amadureceu o seu cérebro então assim quando a gente fala amadurecimento cerebral as pessoas logo imagina pessoas super dotadas a pessoa que sabe fazer cálculos matemáticos incríveis ou então sabe muitas línguas na verdade não é isso o amadurecimento cerebral ele tem mais a ver com essa questão da contemplação dessa pré-tarefa e dessa tarefa quer dizer a tarefa não é tão importante mas essa pré-tarefa o desenvolvimento do sistema cerebral dentro dessa pré-tarefa ele é muito importante e a meditação ela entra como uma forma de você estar desenvolvendo essa pré-tarefa que ela é inconsciente nem sempre a pessoa vai parar para por exemplo você está dentro de um carro e aí você tem uma freada brusca e você fala foi reflexo não foi reflexo foi uma tomada de decisão que você teve dentro de uma do seu inconsciente o seu inconsciente ele vai buscar experiências passadas se você tem um arquivo de experiências grandes a respeito daquilo você consegue fazer uma freada e não bater é isso aí porque assim a gente fica falando parece que é um negócio tão burocrático eu paro penso medito faço e como é que faz porque o dia a dia as coisas elas acontecem a vida está aí a gente tem que tomar decisões de fazer coisas tem essa história do reflexo mesmo que e aí quer dizer vem uma coisa dizer não é só reflexo isso faz parte do adolescimento tem a ver com meditação o que é meditação como a gente pode definir meditação olha eu digo que meditação é a maneira que você tem de fazer um contato com você tá de conseguir aquietar seus pensamentos porque você não para eles totalmente a não ser por pequenos segundos de aquietar seus pensamentos e dessa forma sim você se conecta com o que acontece ao seu redor e com você e aí vem as transformações porque é no silêncio nesse aquietar da mente que você encontra as respostas que você precisa não é com a mente não é com esse com essa com essa agitação que a gente vive internamente e externamente que causa que tem causado tantos distúrbios né e como ela bem sabe quando você pratica meditação diariamente leva isso pra sua vida você começa a modificar o seu cérebro fisiologicamente é isso é verdade meditar a arte de aquietar os pensamentos gostei se pensar que todo pensamento traz junto uma emoção e por consequência uma ação quando você começa a perceber seus pensamentos e aquietar você começa a ter um controle sobre a sua vida que a maioria de nós não tem por isso que a gente fala impulsivamente faz e fala e depois se arrepende pensar nesse conceito já assim de cara tira muito dessa coisa do místico que vem sobre meditação né porque muita gente até já coloca uma barreira pra meditação porque começa a dizer é uma coisa de religião é uma coisa do budismo é uma coisa isso é uma coisa mística etc não não quero saber e quando na verdade não é disso que a gente está falando né a gente está falando de uma ciência a gente está falando algo que pode ser extremamente útil pro nosso dia a dia e que pode fazer diferença fundamental na nossa vida né por isso que mindfulness na verdade a gente não fala muito sobre meditação a gente fala sobre mindfulness assim então já pra tirar um pouco desse vínculo com a religião pra ficar uma coisa bem simples né porque é simples na verdade difícil é ser simples né esse é o desafio de estar presente de estar consciente do seu corpo da sua respiração dos seus pensamentos e como é que você lida com esses pensamentos como é que você se relaciona com a sua experiência do momento presente como você preenche a sua mente né como é que você lida com isso porque os pensamentos vão continuar né e a gente sabe que quanto mais a gente briga com eles mais eles aumentam e mais sofrimento você está gerando né é porque o que você coloca o foco cresce né verdade 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 dentro da ciência da contemplação dentro da ciência né a meditação ela foi dividida em três tipos de meditação né então da atenção focada que não que não é o tipo de meditação né que a professora está falando a da consciência plena que é esse tipo de meditação e uma meditação que é que eu faço que eu faço como praticante que é a meditação ligada à consciência da bondade que a gente vai falar sobre palavras positivas então vai alimentar o cérebro com palavras positivas e bondosas então a parte da religião ela entra um pouco nessa meditação ligada à parte de consciência bondosa religiosa né então você tem várias vertentes dentro dessa meditação então meditações por exemplo os católicos eles meditam na hora que eles estão rezando o terço né então a hora no momento que eles estão fazendo aquelas orações e aquela mesma oração que é repetida é um mantra onde ele está meditando naquele momento né então ele tem aquele tempo que ele faz a meditação então dentro das religiões nós vamos encontrar é períodos de meditação né na verdade a oração e talvez isso né religião é essa coisa meditação religião tem um envolvimento muito grande porque a religião ela é uma coisa de fé né é uma coisa que acontece na nossa mente né tem que vir pelo entendimento pela razão etc então de repente aí se estabeleça uma relação mais forte dessa questão toda mas eu já preciso fazer o meu primeiro intervalo vou dar uma paradinha e a gente volta já já e eu quero saber como que a gente pode começar a treinar essa mente pra preenchê-la de forma positiva pra direcioná-la de uma forma interessante pra dar foco pra ela naquilo que realmente importa né e a gente tá falando aqui meditação melhora a qualidade de vida como assim como que a gente pode a partir da meditação ter um reflexo disso no nosso dia a dia na nossa vida tornando essa vida melhor é o grande desafio né que a gente entender será que eu posso ganhar mais tempo de vida mais tempo mais espaço no dia com meditação posso organizar melhor a minha vida com meditação vou achar tempo pra respirar será logo depois do intervalo vamos lá isso hoje aqui falando sobre meditação a gente quer provocar você pra entender e pra trazer o seu olhar pra meditação como um instrumento que pode lhe ajudar a ter uma vida melhor a ter dias melhores a gerenciar melhor o seu tempo a cuidar melhor da sua saúde é o que os nossos especialistas aqui dizem que a meditação faz não é isso mesmo a gente fala meditar vai controlar a mente e aí tem um monte de gente que a gente já fica assim assustado como controlar a mente o que é isso que história é essa de controlar a mente como é que a meditação ela pode nos ajudar a melhorar a qualidade de vida bom dentro da meditação mindfulness e dentro dos programas que eu faço de oito semanas que foi o que foi proposto pelo Kabat-Zinn e de outros autores de programa a gente começa o programa nas primeiras três semanas com a prática mesmo pra pessoa entender o que que é que não é esvaziar a mente que não necessariamente vai te relaxar mas que isso é um subproduto da prática que na verdade dentro da meditação a gente quer a gente vai na verdade soltar o apego a aversão e tá presente com uma experiência seja lá qual for e mais na metade do programa a gente entra muito com as práticas no dia a dia como é que mindfulness entra no dia a dia como é que isso funciona na prática né a prática formal que a gente chama que é sentar e meditar vai dar suporte pras práticas informais que é trazer essa qualidade de consciência pras coisas da vida seja tomando banho seja comendo seja andando seja conversando então que eu possa estar mais consciente e o quanto que essa consciência possibilita uma abertura uma escolha do que que eu vou fazer de como eu vou lidar de como eu posso me regular né então essa conexão com a gente e o quanto que existem até umas práticas dentro do programa bem assim curtas informais para aqueles momentos né de raiva ou de estresse ou de ansiedade de parar como você disse exatamente o parar existe uma prática que se chama parar e aí entra mais em contato com as sensações com os pensamentos e como é que eu fico mais presente mais conectado então entra muito na prática do dia a dia mesmo como eu posso lidar com as situações de uma outra forma é porque a meditação ela só acontece no momento é no momento que você está presente então o que que acontece quando você faz a meditação seja técnica que forçam várias técnicas tá tem técnica da contagem técnica voltada para a respiração técnica da contemplação técnica caminhando técnica da meditação dinâmica tem várias técnicas todas levam a uma coisa só é de você estar presente o que significa me permita te interromper que você pode meditar em diferentes situações e em qualquer momento da tua vida em qualquer momento diferente é uma ferramenta interna sua isso que é um espetáculo que você vai levar para a sua vida onde você estiver tá é uma ferramenta interna sua é uma conquista sua você vai usar o que você já tem só que ela só funciona ela só existe no momento você estando presente quando você sai do presente se envolve no pensamento não está mais presente você não está mais meditando agora o que que acontece você vai praticando no seu dia a dia e o que você pratica na meditação você leva para a sua vida naturalmente não precisa fazer esforço a meditação ela é por si só não tem meta não tem aonde chegar naturalmente você aquieta você nesse momento você começa a ter as respostas e fazer um contato diferente do que você está acostumada acostumado você começa a modificar os seus valores porque como você começa a aprender a ficar no momento presente e hoje em dia na verdade é como se a gente tivesse um véu o tempo todo e com a prática da meditação você vai tirando esse véu então você começa a ter a possibilidade de ver as coisas realmente como elas são então você começa a conseguir tirar a sua cultura educação crenças não estou falando de crenças religiosas não crenças que você adquire na infância adquire com a vida tem crenças positivas e tem crenças negativas e você começa a limpar tudo isso e você começa a ver as coisas de outra forma avaliar de outra forma então começa uma mudança muito grande na sua vida crenças por exemplo de que o que é melhor na vida é ter e na verdade não é o melhor na vida é ser exatamente essa é uma crença por exemplo é o equilíbrio na verdade porque nós temos uma cultura no ocidente de fazer e ter e na verdade nós somos um tripé é o ser o fazer e o ter e quando a gente deixa o ser de lado que a gente não tem uma cultura para parar nós não temos uma educação nós não somos reconhecidos por isso pelo contrário a gente é cobrada a fazer e ter o tempo todo desde bem pequenininho as crianças hoje não tem praticamente tempo para mais nada isso aí de estar de brincar de estar ali poucas tem tanta tarefa que tiram isso dela então já começa a ir então o que acontece você começa a sentir que está faltando alguma coisa na sua vida é como se você começasse a ficar manco aí as pessoas buscam preencher isso de várias formas às vezes pelo vício às vezes pela compulsividade e algumas pessoas começam a ter uma consciência e buscar pelo autoconhecimento e a meditação é uma dessas ferramentas tem vários a terapia enfim tem outras formas mas a meditação a meu ver pela minha experiência que pratico há mais de 20 anos trabalho com isso há mais de 10 é a mais incrível a mais entre aspas perfeita que existe para realmente você conseguir mudar padrões negativos encontrar uma nova forma de viver verdade e eu fico ouvindo aqui as nossas especialistas comentando sobre a meditação e na minha cabeça eu começo a fazer um elo bem interessante que é o elo que a gente faz é com a palavra de Deus mesmo eu sei que a gente não está falando de religião e eu não quero falar de religião eu quero falar é do evangelho de Cristo quer dizer de conceitos de princípios que quando a gente consegue meditar a respeito do que é esse evangelho do que é a proposta para a vida e a gente começa a pensar nessas crenças nesses valores e trazer para a própria vida com certeza aplicar no nosso dia a dia a gente torna a vida muito melhor com certeza a gente torna essa vida melhor no relacionamento interpessoal no fazer as coisas e é aplicação prática tá gente eu já estou aqui meditando olha você falou uma coisa que por exemplo a meditação uma das coisas que me surpreendeu muito é como aumenta a compaixão como ela te dá uma consciência da compaixão eu digo assim a meditação na minha vida foi um divisor de águas realmente é antes e depois eu fiquei impressionada e realmente hoje já se sabe por pesquisas que ela ativa o lado do cérebro que vem a deixar você com mais compaixão que é importantíssimo nessa vida aliás está faltando então a compaixão ela é uma característica de pessoas com cérebro amadurecido então assim por isso que é interessante quando a meditação ela deixou de ser uma questão esotérica para ser bem ciência depois que veio a ressonância magnética então a ressonância magnética ela foi um divisor de águas na vida da meditação a meditação ela tinha esse rótulo de coisa esotérica e hoje ela não tem mais esse rótulo muito pelo contrário os benefícios são comprovados cientificamente inclusive o cérebro do indivíduo fica modificado fisiologicamente e não só fisiologicamente como sistema de o modo operante dele então assim você modifica não só a fisiologia do teu cérebro como a forma como ele se comunica como ele faz acontecer as coisas ali dentro então assim não é mais uma questão de religião é uma questão científica e a comprovação ela não é só do comportamento do indivíduo então você vai ver uma abrangência de benefícios na área pontual por exemplo num aumento que a gente viu no noticiário primeiro do aumento de imunidade desse indivíduo então assim como você pode explicar um aumento de imunidade desse indivíduo e melhora na qualidade de vida dele geral porque ele aprendeu a mexer no sistema dele como um todo então assim quando você começa a ter consciência da sua própria consciência se chama metacognição você tem a cognição que é um tipo de inteligência do seu cérebro quando você passa a conhecer como essa cognição funciona você está dentro da metacognição que é uma cognição maior quando você toma consciência da sua metacognição como você funciona você aprende a dominar os seus sistemas porque tem um negócio assim que é super interessante e me parece que a meditação nos ajuda a fazer isso porque conhecimento é muito importante mas ele só tem valor de fato quando a gente pega esse conhecimento e aplica de uma forma ou significativa ou danosa eu faço com conhecimento aquilo que está lá dentro da minha cabeça as informações que eu tenho eu posso usar para o bem eu posso usar para o mal e aí quando a gente começa a aprender a controlar pegar essas informações que a gente tem e aplicar para o bem eu acho que isso dá essa qualidade de vida isso vem melhorar agora tem uma coisa interessante aí se você não obtém experiências positivas você não consegue chegar a esse resultado porque o que acontece essa tomada de decisão ela depende do teu arquivo de memórias então se você passa o dia todo assistindo a violência falando sobre coisas negativas mesmo que você tenha esse domínio essa consciência você vai ver pessoas que tem essa consciência esse domínio e que utilizam isso para o mal então assim sua mente está cheia de sujeira porque a mente ela precisa ser alimentada com questões positivas por isso eu gosto muito quando a gente estava conversando com a professora a gente faz a meditação e ela reúne essa meditação com ordens positivas então você entra dentro de uma consciência uma consciência de empatia por exemplo a empatia é um grau altíssimo de consciência de amadurecimento cerebral quando você consegue sair do seu eu e transportar para o outro entendendo como o outro vai se sentir isso daí é de uma de um de um é sofisticado isso daí é uma é uma questão tão sofisticada para o cérebro que a pessoa só consegue alcançar esse patamar quando ela tem muita consciência do seu próprio eu mas a bíblia tem dois comandos rapidinho tem dois comandos assim muito simples para tudo que você acabou de dizer uma é enche a tua memória com coisas que te dão esperança né adoro coisas positivas enche a tua memória com coisas boas com coisas que te dão esperança e essa questão da empatia para mim é uma teu próximo como a ti mesmo sim né agora aí a gente tem que se conhecer e é primeiro tem que se amar né e aí é o que eu explico assim sempre que mindfulness e a meditação em si né é um se amar de verdade né porque o que eu vejo muito na clínica no consultório é que as pessoas se criticam se cobram né então em mindfulness a gente trabalha também essa atitude em relação à experiência que é uma atitude com compaixão com gentileza com bondade com aceitação com o que eu tô sentindo e não um chicote de ficar se julgando né e quando eu tenho essa experiência no meu corpo na minha experiência na prática de como é eu me acolher eu me gostar eu me cuidar é muito mais fácil fazer isso com o outro né por isso que é natural essa compaixão com o outro porque eu senti comigo então eu vou ser com o outro né mas a meditação eu vou de novo só porque veio uma uma imagem né na minha cabeça que é o seguinte a gente entra no avião recebe aquela orientação em caso de acidente primeiro coloca a máscara em você e aí depois você vai ajudar os outros é verdade né aí você estará apto você estará respirando bem você vai estar apto pra ajudar o outro né tudo a ver desculpa nada a prática da meditação ela te leva naturalmente a fazer melhores escolhas tá isso é uma coisa natural você não precisa ficar buscando nada porque isso acontece então você vai fazer melhores escolhas pra sua vida em tudo então você vai começar a escolher o programa que você vai assistir com quem você vai se relacionar que tipo de comida você vai comer você vai começar a buscar o melhor naturalmente e outra coisa que é importante ela como neurologista pesquisadora neuro pesquisadora como ela bem sabe nós quando estamos meditando nós liberamos dois hormônios muito importantes que é endorfina e a serotonina né então o que que acontece já é comprovado por pesquisas que a meditação ela é usada com muito sucesso em determinadas doenças por exemplo e nas dores em geral tá ela diminui até 50% a dor às vezes ela consegue parar se a dor não é uma dor de uma doença mas uma dor causada mais por um estresse você consegue resolver isso né e na doença ela ajuda ela é hoje a meditação a gente não pode deixar de falar nisso na qualidade de vida mas na saúde também ela tem sido usada como coadjuvante em vários problemas de saúde tudo comprovado por pesquisas então com pessoas com problemas cardiorrespiratórios problemas cardiológicos insônia depressão tá dores ansiedade síndrome do pânico e eu já tive cliente por exemplo que veio com uma coisa chamada uma doença chamada síndrome do coração partido que é um infarto que ela teve do nada por tristeza mas tem tanta gente que também tá com a síndrome do coração partido que não é essa doença mas que com meditação também pode ajudar com certeza olha eu já preciso ir para o intervalo eu vou para o intervalo e volto já mas tem um telespectador que perguntou se a meditação emagrece eu acho que você já respondeu dessa forma sim porque ele vai ela vai começar ele vai começar ou ele ou ela a fazer escolhas então ela não vai comer compulsivamente ela vai poder fazer isso se preparar para o almoço para o jantar para jantar fora para enfim porque eu trabalho aqui eu vivi isso eu diminui muito a minha comida porque como você tá comendo com consciência e você tá sentindo você se sacia muito mais rápido né então tem um programa que é de Mindful Eating que é para isso para a compulsão alimentar que é isso gente eu tenho aqui para o intervalo tenho aqui para o intervalo e a gente volta e no próximo bloco eu quero falar com vocês sobre essa questão como a meditação pode nos ajudar no enfrentamento de doenças né meditação para o corpo mas também para a mente mas também para o corpo no enfrentamento de doenças tá vamos falar um pouquinho sobre isso intervalo isso aí gente tá vendo muita coisa né um tema bom um tema que você sabe que a gente gosta de provocar você e a gente quer que depois desse programa você procure ler procure se informar procure especialistas mas que você possa se apoderar ou se empoderar de meditação para melhorar sua qualidade de vida porque isso é possível tantas coisas que a gente pode fazer diferente mas a primeira coisa que tem que mudar é a mente da gente não é mesmo quando a gente decide antes de eu falar na questão das doenças como tomar essa decisão de fazer meditação o que precisa acontecer porque não é fácil né gente vamos fazer é bacana mas como dar o pulo do gato eu tive assim eu vou contar a experiência que eu tive eu quando comecei a fazer o mestrado a gente fala muito sobre meditação até porque a gente trabalha com crianças e a gente tinha várias pesquisas mostrando demonstrando que aumentava o aprendizado aumenta o foco concentração tudo que eu queria e o relacionamento com os coleguinhas em casa tinha na meditação então eu falei bom então vou começar a meditar né eu preciso meditar porque eu quero melhorar minha concentração melhorar a memória enfim e aí comecei me juntei a um grupo que já estava fazendo meditação algum tempo e comecei a fazer meditação então assim o início foi muito difícil para mim porque apesar de eu saber de todos os benefícios que a meditação podia me trazer aquele momento de entrar em contato por exemplo com o meu respirar com os meus pensamentos tentar esvaziar a mente porque por exemplo eu sabia que eu tinha que libertar minha mente primeiro deixar minha mente livre para depois eu conseguir dominá-la então primeiro eu preciso ver um aspecto geral da minha mente para depois eu conseguir entender os processos né então esse primeiro contato com a meditação ela foi foi um processo agora a meditação ela é como atividade física então você precisa fazer meditação diariamente disciplina disciplina então assim a meditação como falou o noticiário ela é gratuita então quer dizer é a técnica mais de graça impossível disponível impossível você pode comprar um cd de meditação e meditar em casa coloca no cd e medita sozinha em casa pode se reunir em grupos pode mas o início ele é sempre difícil mas eu persisti hoje eu tenho um grupo que eu tenho dentro do meu consultório então assim eu fechei um grupo com os meus pacientes porque eu sei dos benefícios eu trabalho com terceira idade nesse consultório então eu disponibilizei para os meus pacientes a gente se encontrar se reunir aquele dia uma vez por semana aquele horário para a gente fazer a meditação mas a gente pode fazer sozinho também pode é eu trabalho muito eu atendo muito individual e dupla raramente eu faço grupo até porque eu recebo realmente muitas pessoas indicadas por psiquiatra por cardiologista então eu gosto de fazer um trabalho individual mas as pessoas buscam você perguntou porque as pessoas buscam a meditação olha tem geralmente as pessoas buscam quando estão mancando lembra que eu falei que é um tripé e você sai mancando e fica manco porque deixa o ser de lado então as pessoas estão passando um momento assim ou de muita ansiedade ou síndrome do pânico ou depressão ou aquelas pessoas eu tenho tudo e não estou feliz está faltando alguma coisa ou porque querem mesmo se conhecer querem aumentar melhorar a qualidade de vida tá as pessoas geralmente buscam por aí e é uma coisa que você não não tem como você induzir porque você tem que estar pronto para isso porque exige disciplina exige você querer realmente para que você alcance os resultados que pode alcançar naturalmente mas tem que praticar se você não praticar então você tem que abrir esse espaço na sua rotina diária na sua agenda externa e internamente também porque você incluir um hábito novo na sua vida não é simples principalmente você adulto e nesse tempo onde a gente está dizendo não tem tempo mais nada não tem tempo para pensar não tem tempo para respirar não tem tempo para meditar não dá para meditar então se a gente não acha tempo não vai conseguir não vai conseguir melhorar a qualidade de vida já dizem os estudiosos que tempo é uma questão de cada um a gente sempre vai achar tempo para aquilo que a gente dá importância para aquilo que a gente priorizar é verdade com certeza é só complementando a Sandra porque é isso as pessoas estão buscando para melhorar a ansiedade estresse desacelerar no meu caso eu ouvi falar dentro de um curso nos Estados Unidos sobre psicologia que hoje tem muitas abordagens baseadas em mindfulness em meditação e o que mais me encantou e eu sempre falo isso porque realmente é isso eu sou filha de japonês então o meu chicotinho é bem grosso mas ele está lá quietinho porque o que mais me encantou foi não tem certo não tem errado sabe eu não tenho o que fazer nada isso mesmo nossa isso para mim foi libertador isso para mim também foi libertador eu falei você se entregar aquele momento porque tem vários tipos de meditação e algumas usam uma técnica e eu experimentei e não me identifiquei porque aí já entrava meu chicote eu não estou fazendo direito isso não é para mim eu não estou conseguindo e eu achei em mindfulness isso sabe de eu poder ser eu sentir e não fazer nada com isso não tem certo não tem errado você está falando no sentido de formas de meditar é a metodologia não tem que nada você se identifica e se entrega àquele momento porque é o que eu falei antes ela é por si só não adianta você ficar buscando vou sentir isso vou conquistar aquilo aí você cria uma situação de estresse e aí você não consegue meditar não consegue se entregar eu sou uma pessoa que eu gosto de metodologia então assim eu lia as técnicas como é que tinha que ser feito e eu queria fazer daquela forma e depois quando eu fui me experimentando por exemplo eu comecei a fazer meditação sentada depois eu não consegui só conseguia fazer deitada e hoje eu faço sentada então assim foram momentos de experiência foi um processo de experiência meditação para a mente a gente está falando muito nesse aspecto mas vocês já falaram também na cura de doenças não só as doenças o estresse a questão da ansiedade no informativo se falou aí até com uma prevenção de doenças de Parkinson por exemplo de Alzheimer ela pode curar também ou ajudar no tratamento de doenças físicas doenças eu queria contar uma historinha rápida comigo que é bem interessante eu desde os 12 anos eu tinha uma enxaqueca crônica meus pais se separaram eu comecei a ficar com uma enxaqueca louca eu tomava assim coquetés de remédio fui a médico me receitou valium isso foi me acompanhou pela vida inteira eu sempre li muito sempre comecei a ler muito cedo e eu lia muito livro de autoconhecimento e nesses livros os autores sempre meditavam então eu ficava caramba isso deve ser bom chegou uma época da minha vida bem mais tarde eu comecei a praticar meditação e a dor de cabeça me acompanhando a vida inteira enxaqueca crônica e aí eu comecei a praticar meditação olha só que incrível como ela te coloca como você começa a perceber seu corpo começa a perceber naturalmente eu comecei a perceber que antes de eu ter enxaqueca eu tinha uns sintomas que eu nunca tinha observado eu falava muito rápido eu ficava extremamente irritada e com muita fome então o que que acontece ao invés de eu tomar um coquetel de remédio que nem adiantava mais eu comecei a tomar um comprimido pra dor antes dela vir quando eu percebi os sintomas aí eu falei assim mas peraí se eu consigo ver isso agora eu tenho que descobrir qual é o gatilho mas eu não fui buscar qual é o gatilho eu simplesmente continuei praticando a meditação aí um dia eu descobri eu não podia ser contrariada agora imagina a gente é contrariada da hora que acorda da hora que vai dormir é o trânsito e foi justamente na época do divórcio da separação dos meus pais que foi uma grande contrariedade pra mim quando eu descobri isso acabou foi embora a enxaqueca eu não tenho mais enxaqueca há muitos anos que bacana que bacana então você vê como a meditação ela realmente pode transformar sua vida pra melhor né qual a importância da respiração pra meditação ela a respiração faz diferença em todos os métodos ou é um específico olha eu não vou em cima naturalmente você começa a respirar melhor e a ter consciência da sua respiração isso é tudo na meditação é natural mas a prática que eu uso é você não não tem que respirar existem práticas que você respira com foco na inspira em quatro vezes expira em quatro expira em uma diafragma eu não faço nada assim eu procuro que seja o mais natural possível mas lógico que você vai ter essa consciência porque na verdade a forma de meditação consegue mudar o seu estado emocional então quando você está ansiosa ou tensa ou angustiada a sua respiração fica muito rápida aí você tendo consciência disso você muda o seu estado emocional e muda o estado mental também uma respiração profunda quando você faz você se aquieta você muda seu estado mental então nesse aspecto é importante mas é natural uma pergunta tinha técnica ainda para tentar aproveitar o restinho de tempo que a gente tem a gente pode meditar em ambientes barulhentos e agitados ou tem que estar tudo calminho tudo zen é também pode né claro que o ambiente mais calmo isso vai facilitar que a sua mente acalme também né o ambiente mais agitado provavelmente isso vai se refletir na sua mente e na sua prática mas não é que não possa né porque a gente não está buscando nada a gente está querendo estar consciente então a gente vai estar consciente dessa agitação também né então tem eu tenho muitos alunos que praticam no ônibus no metrô colocam o fone e vão isso é essencial mesmo sem fone sem nada isso é essencial porque quando você consegue praticar meditação se manter conectado com você independente do que que está acontecendo à sua volta você leva isso para a sua vida o que que acontece você começa a escolher onde você quer colocar sua atenção e onde você quer colocar sua energia naturalmente então isso é muito bom nos seus relacionamentos no ambiente profissional na sua vida como um todo porque você leva isso então você realmente passa isso eu quero me envolver isso eu não quero me envolver então você fica mais forte talvez seja essa grande consciência o grande ponto da meditação como um todo ela te direcionar para fazer escolhas de forma seletiva escolhas de coisas que te façam bem com certeza e que te coloquem num rumo numa posição de vida de bem estar e aí a gente vai conseguir administrar o tempo a gente vai fazer aquilo que é melhor a gente pode até fazer um que não seja melhor mas faz de uma maneira opcional decisão escolhi vai melhorando e a gente vai melhorando é um processo contínuo não tem fim a gente não se diploma em meditação e ponto cheguei já sei tudo já fiz tudo é uma coisa para a vida toda é uma experiência meditação é uma experiência que você está sempre se conhecendo porque cada dia você modificou então assim depois dessa nossa conversa nossos cérebros vão ser diferentes tanto na fisiologia quanto no processo então hoje a meditação para elas já vai ser diferente porque elas podem não ter consciência do que foi dito aqui mas tudo que foi dito vai estar dentro da mente delas sendo organizado na hora que elas forem meditar então isso é muito interessante eu quero acabar esse bloco encerrar esse bloco com essa sua fala Ana para dizer para você o seguinte mesmo que você ignore quando terminar o programa você ignore tudo que a gente falou aqui está aí está na sua mente essa informação você já tem e eu espero que em algum momento ou de estresse ou de qualquer questão isso venha à tona e você diga eu posso meditar eu posso usar esse recurso para ter uma vida melhor e para fazer diferente para tornar a minha vida melhor viu está aí não tem jeito já é seu conhecimento tem isso né é nosso e ninguém tira isso mesmo isso aí gente olha nesse processo de meditação eu quero deixar duas dicas bacanas para você olha esse livro aqui da Sandra que é um livro meditação aqui você vai poder obter muito mais informações sobre o processo de meditação pode aproximar um pouquinho mais a câmera um livro sobre meditação e tem um aqui isso agora ficou bacana onde que pode achar esses livros Sandra livraria sites de venda de livro Amazon e outros e tem esse outro aqui também olha uma dica bacana para você outro dia a gente falou aqui sobre a questão do sono e aqui você pode dormir bem e acordar para a vida pode aprender aqui isso é legal acordar para a vida também livro da Sandra muito bom queridas eu sei que tem muita coisa para a gente falar ainda mas nosso tempo praticamente acabou olha foi a Sandra que falou que meditação rejuvenesce foi a Ana meditação rejuvenesce então está aí também emagrece rejuvenesce um monte de coisa boa a gente está aqui provocando vocês muitíssimo obrigada pela presença de vocês muito bom eu acho que um tema excelente da gente poder falar sobre ele obrigada a você que está em casa e participou conosco do programa de hoje só tenho tempo mesmo para deixar vocês com Marquinhos Gomes que canta para a gente boa música no Cabeça Pra Cima paz se tudo está difícil a multidão já te cansou o meu Deus nunca falha e nunca falhou se a luta é muito grande ela te fez perder a fé o meu Deus entrar na guerra peleja por você levante os teus olhos e veja o sombre natural quem tem promessa quem tem promessa de Deus vence o mal levante os teus olhos e veja o sobrenatural quem tem promessa de Deus vence o mal vence o mal não morreria não morreria enquanto a promessa não se cumprir quem tem promessa de Deus não morre não não desiste não e tenha fé a fé de Abraão não morreria enquanto a promessa não se cumprir quem tem promessa de Deus não morre não não desiste não e tenha fé a fé de Abraão não morreria não morreria não morreria não morreria não morreria não morreria não morreria